Passei toda a noite sem saber dormir, vendo sem espaço a figura dela, e vendo-a sempre de maneiras diferentes do que encontro a ela. Faço pensamentos com a recordação do que ela é quando me fala, e em cada pensamento ela varia de acordo com a sua semelhança. Amar é pensar, e eu quase que me esqueço de sentir só de pensar nela. Não sei bem o que quero, mesmo dela, e eu não penso senão nela. Tenho uma grande distração animada, quando desejo encontrá-la, quase que prefiro não a encontrar, para não ter que a deixar depois. E prefiro pensar dela, porque dela é como tenho qualquer medo. Não sei bem o que quero, nem quero saber o que quero. Quero só pensar ela. Não peço nada a ninguém, nem a ela, se não pensar. Alberto Caíro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.